Bem, boa tarde a todos os senhores e todas as senhoras. Nós, em todas as questões que envolvem investigações da Polícia Federal e na própria operação Lava Jato, nós temos aqui no Ministério da Justiça firmado manifestações que evidentemente possam esclarecer os fatos e eliminar dúvidas, respondendo a todas as indagações dos senhores jornalistas e das senhoras jornalistas. Como nós vimos nessas últimas horas, vários órgãos de imprensa divulgaram informações que, em tese, diriam respeito a uma delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, do presidente de uma empreiteira, a UTC, senhor Ricardo Pessoa. É importante frisar que essa delação premiada está em sigilo legal e que, portanto, o governo e o Ministério da Justiça não têm acesso aos seus termos, razão pela qual, de imediato, nós não podemos afirmar a veracidade de se consta ou não dessa declaração ou dessa delação premiada as informações que são colocadas pela imprensa. Todavia, nós não poderíamos deixar de firmar uma posição nem de informar a opinião pública relativamente a fatos e circunstâncias que dizem respeito ao que é noticiado pela imprensa. Repito, sem que nós saibamos se efetivamente é o que consta da delação premiada do senhor Ricardo Pessoa, uma vez que nós não tivemos acesso a ela. Assim sendo, até por ter sido citado pela imprensa, nós teremos a oportunidade de ter aqui no Ministério da Justiça, para esta manifestação, o ministro Edinho Silva, que, então, falará com os senhores acerca dos fatos divulgados pela imprensa e que efetivamente dizem respeito a ele e a sua atuação como tesoureiro na última campanha. Então, eu passo aqui a palavra ao ministro Edinho para que ele possa se dirigir aos senhores e, claro, responder às perguntas que lhe forem dirigidas. Muito boa tarde a todas e todos os jornalistas, profissionais de imprensa. Eu quero, primeiramente, iniciar minha fala ressaltando que eu tive muito orgulho de ser coordenador financeiro da campanha da presidenta Dilma, pela sua história de vida, pelas suas convicções, pela forma íntegra que ela se portou e tem se portado na presidência da república e como se portou ao longo da sua vida. Então, eu tenho muito orgulho de ter cumprido essa tarefa, de ter seguido as suas orientações em uma campanha que arrecadou com princípios éticos e legais. Quero dizer a vocês que eu não iniciei a minha trajetória política como coordenador de campanha, que eu tenho uma história, eu tenho uma vida pública e essa vida pública me credenciou para que eu exercesse essa tarefa, como eu já disse, na campanha presidencial de 2014, liderado por uma mulher íntegra, que é a presidenta Dilma. Dizer a vocês que eu, como coordenador financeiro de uma campanha presidencial, eu dialoguei com dezenas de empresários brasileiros, como também fez, e até porque não tem como ser diferente, todo tesoureiro das demais campanhas. Todos aqueles que cumprem tarefa de coordenação financeira, evidentemente, cumprem a função de diálogo com o empresariado para que as arrecadações aconteçam. E ao longo dessa trajetória, como coordenador financeiro, nenhum empresário fez qualquer afirmação que insinuasse que os meus diálogos não tivessem ocorrido dentro da lei da da legalidade, com lisura e transparência. Até porque o empresário Ricardo Pessoa, que envolve o meu nome nessa delação premiada, as contribuições feitas por ele representam apenas 2% do total arrecadado pela campanha da presidenta Dilma. Eu estive com o empresário Ricardo Pessoa por três vezes. A primeira, quando ele me visitou no comitê de campanha da presidenta Dilma, em Brasília. Nessa oportunidade, o empresário, que é conhecido publicamente como uma liderança empresarial que sempre faz doações empresariais para todos os partidos políticos e para a grande maioria das campanhas, quando elas acontecem, me disse que já havia doado anteriormente e que doaria também na campanha de 2014. Portanto, o empresário, quando me procurou no comitê de campanha em Brasília, estabeleceu um cronograma de doações para o primeiro turno e disse que se ocorresse o segundo turno, nós voltaríamos a dialogar. E isso aconteceu e as doações totalizaram 7,5 milhões de reais para a campanha presidencial. É importante que se diga que as contas da presidenta Dilma foram rigorosamente auditadas e aprovadas por unanimidade pelo TSE. me causa indignação que o meu nome tenha sido envolvido em uma delação premiada. Me causa indignação o vazamento seletivo dessa delação premiada. Me causa indignação a construção da tese de criminalização, também seletiva das doações da nossa campanha. Quando outras campanhas também receberam doações semelhantes, com o mesmo caráter, e que não entendo porque as nossas são colocadas sob suspeita e outras doações não. Mas quero dizer que eu confio na essência das instituições brasileiras e que eu tenho convicção que a verdade e a legalidade irá prevalecer. Mas quero dizer que eu não me calarei e não ficarei inerte diante de ataques aos meus atos, que foram marcados pela legalidade e pela lisura. Eu não conheço o conteúdo da delação premiada. Estou constituindo advogado. Pedirei acesso ao conteúdo da delação premiada. Pedirei mais. Pedirei para ser ouvido nos autos. Eu faço questão de ser ouvido nos autos. Se confirmado o conteúdo divulgado pela imprensa, repito, se confirmado o conteúdo divulgado pela imprensa, caso se confirme as mentiras divulgadas pela imprensa, eu tomarei as medidas judiciais em defesa da minha honra. E o que farão cessar os benefícios decorrentes de uma delação premiada que não expressa a verdade dos fatos. E o que farão é a verdade dos fatos. Legenda Adriana Zanotto